Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu preciso de muitos policilhos de cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o bairro inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tato, tato, tato Eu gosto de dotados Eu gosto de dotados E eu gosto de dotados E eu vou te desantar 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 Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegasse o namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Eu preciso de muito só meus filhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o bairro inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegasse o namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tá dotado, tá dotado Tá dotado, tá dotado Tá dotado, tá dotado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Não preciso de muito, só meus filhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tato, 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 t Que eu gosto de doutado Que eu gosto de doutado Que eu gosto de doutado Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de doutado Doutado, 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 doutado Quero que eu gosto de doutado Que eu gosto de doutado Doutado, 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 doutado Preciso de muitas caluncillas e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado E aí Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado Ado, 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 ado E eu gosto de dotado Eu não preciso de muito, só meus filhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gato Não é minha culpa se eu pegasse o namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Eu gosto de dotado 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 Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Preciso de muitos palavrinhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego um baio inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado E o que você diz que não fazia E o que você diz que não fazia Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado Ado, 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 ado E eu gosto de dotado Eu preciso de muito, só meus filhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gato Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotados Eu gosto de dotados Eu gosto de dotados E eu gosto de dotados 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 Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotados Tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado Eu gosto de dotados E eu gosto de dotados Eu gosto de dotados E eu gosto de dotados Eu gosto de dotados Eu preciso de muito só meus filhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado O que é o que é o que é o que é o que é? Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era compromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Eu preciso de muitos, só meus filhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gato Não é minha culpa se eu pegasse o namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado E eu me sentir desanado E eu me sentir desanado Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegasse o namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Eu preciso de muito só meus filhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gato Não é minha culpa se eu pegasse o namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tato, 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 T Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegasse o namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Tado, 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 t Que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegasse o namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Eu não preciso de muito só meus filhos e cabelo Mesmo com pota make eu já pego o baile inteiro Tem muita mima gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegasse o namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tato, tatu, tatu Eu gosto de dotado Tato, tatu Tato, tatu Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegasse o namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Eu preciso de muito só meus filhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegasse o namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado tado, 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 tado Que eu gosto de te dotado 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 Eu preciso de muitos, só meus filhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gato Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de te dotado Eu gosto de dotados Eu gosto de dotados E eu gosto de dotados E eu gosto de dotados Tchau, tchau. Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegasse o namorado Foi ele que falou que era dessypromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Eu preciso de muitos, só meus filhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gato Não é minha culpa se eu pegasse o namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado pastado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado E eu gosto de chido dado E eu gosto de chido dado E eu gosto de chido dado Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado E 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 eu preciso de muitos faluncinhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado E eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu preciso de muito só meus filhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o bairro inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 t E eu vou sentir danado E eu vou sentir danado Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegasse o namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Eu preciso de muito, só não sei nesse cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tato, 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 t E eu gosto de te dar da E eu gosto de te dar da E eu gosto de te dar da Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu preciso de muitos paluncinos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o país inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Eu preciso de muitos palancinhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o bairro inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tato, 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 t Fiyo, Fiyo Fiyo, Fiyo Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegasse o namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Tado, 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 tado tado, tado Eu preciso de muitos, fale, cílios e cabelo Mesmo com pública make eu já pego o bairro inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegasse o namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Aduxnada VIP O VIP Eu não posso te dotar Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 eu gosto de dotado Ado, 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 ado E eu gosto de dotado Eu não preciso de muitos aluncinhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o bairro inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tato, 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 t E eu gasto ichido dado E eu gasto ichido dado Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tá dotado, 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 eu gosto de dotado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Preciso de muito, só meus filhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o bairro inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, tá dotado, 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 Que eu vou sentir danada Que eu vou sentir danada Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegasse o namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu preciso de muito, só meus filhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegasse o namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tá dotado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Eu preciso de muitos, só meus filhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gato Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descontromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado E eu vou me sentir danosta E eu vou me sentir danosta Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Tado, 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 tado Eu preciso de muito só meus filhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tato, tô, 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 tô e eu gosto de dotado 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 Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado Ado, 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 ado E eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu preciso de muitos faluncinhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de Dotados Eu gosto de Dotados eu gosto de dotado eu gosto de dotado Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Tado, 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 t Que eu tenho muito gato Não é minha culpa se eu pegasse o namorado Foi ele que falou que era descopromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, 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 tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Tado, 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 tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado 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 Eu preciso de muito só meus filhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gato Não é minha culpa se eu pegasse o namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tato, 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 t E eu gosto de te dotado 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 Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegasse o namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Tado, 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 tado Preciso de muitos falsinhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegasse o namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado A CIDADE NO BRASIL Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Eu preciso de muitos, só meus filhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gato Não é minha culpa se eu pegasse o namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado E eu não me esqueça, não me esqueça E eu não me esqueça, não me esqueça